A Data Picos Assessoria Contábil está no mercado há 30 anos, sempre buscando inovações para melhor atendê-lo. Disponibilizamos profissionais capacitados e treinados para esclarecimentos e orientações contábeis, financeiras e de recursos humanos. Executamos com organização e eficiência serviços de assessoria e escrituração contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, além de perícia e autoria contábil, contratos e distratos sociais. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica e Declaração do Imposto Territorial Rural e TR. Serviço completo de contabilidade financeira e gerencial, supridora de informações para tomada de decisões. Data Picos Assessoria Contábil, capacidade, experiência e profissionalismo. As doenças cardiovasculares são a maior causa de mortes no mundo. Matam mais do que o câncer ou doenças infecciosas. Por isso, prevenir é sempre melhor do que remediar. Cuide de seu coração. Faça sua prevenção periódica. Procure o doutor Joaquim Areolino, especialista e pós-graduado em cardiologia. Rua Marcos Parentes, 184, ao lado da Prefeitura Municipal de Picos. Fone 3422-1804. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que está faltando? Não tem. Está faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal. Passe em uma das lojas do Armazém Nordeste. Compre imóveis e eletros através do programa Minha Casa Melhor. Nós facilitamos pra você. Minha Casa Minha Casa Minha Casa Minha Vida doatory. Minha Casa Minha Puro. Colores and promises How to be brave How can I love When I'm afraid to fall Watching you stand alone All of my doubt Suddenly goes away somehow One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand years Time stands still Beauty and all she is I will be brave I will not let anything take away Standing in front of me Every breath, every hour has come to this One step closer I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I love you for a thousand years I have loved 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 you for a thousand years And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I have loved you for a thousand years Time has brought your heart to me Muito bem, começando o programa Odorico Carvalho de hoje Com essa linda dupla de dançarinos clássicos O meu querido Júnior e a Denise Do Balé Relevé e também da Casa da Cultura Muito obrigado pelo carinho com o programa Muito boa noite a todos vocês que vieram hoje Aqui no palco do programa Odorico Carvalho Muito boa noite a você que está ligado aí no Canal 13 Que é Rede Brasil de Televisão, TV Antares de Teresina e Canal 2 Hoje em noite de gala apresentando a grande final do primeiro festival de música popular em Picos E hoje nós temos aqui uma ajuda luxuosa para o nosso programa A minha querida Laíla Araújo, repórter da TV Picos Boa noite Laíla Muito boa noite Odorico Carvalho Boa noite a todos os telespectadores E a vocês que vieram conferir de perto o show desta noite Bom, e hoje teremos a grande final do primeiro festival de música popular de Picos E você que está em casa não pode sair daí É verdade Laíla, nós tivemos durante, desde o dia 1º de novembro Quatro eliminatórias, duas semifinais Antes disso nós tivemos as preliminares onde a gente escolheu dentre 84 músicas As 40 que foram realmente para disputa aqui no programa Odorico Carvalho Nesse primeiro festival Nós tivemos grandes apresentações aqui Com músicas lindas, com ótimos intérpretes E nada nos deixou mais felizes de que ver Aqui no palco do programa Odorico Carvalho Aqui no centro-sul do Piauí A arte que se produz na nossa cidade Que se cria com tanto carinho Com tanta competência Que nos dá tanto orgulho para a gente E hoje nós vamos ter o desfile aqui de 10 canções maravilhosas E 10 grandes intérpretes Vamos ter Tudo é Sertão com Jordan Gomes Vamos ter O que eu quero é te amar Da grande cantora picoense Juliana Guedes Vamos ter O Coração é Ouro com Shirley Lima Vamos ter também Balada do Primeiro Amor Com Teisiane Nunes E Amar e Ser Amada com Bruna Souza Ainda nesta noite teremos Adaildo Borges Com a música Por Mim e Por Você Teremos Luciana Santos com a canção Não Vai Voltar Ginário interpretando Sonho de Amor E Edmabel com a música Eu Sou do Piauí E voltando novamente ao palco Teremos Jordan Gomes com a música Planeta Nordeste Muito bem E desses 10 que vão desfilar aqui Os nossos 5 jurados Atendendo a critérios que estão no edital Do nosso festival de música Irão escolher os 3 Que irão portanto sair daqui Além de vencedores que já são Porque estão no CD Que será gravado pelo programa Ganharão também o primeiro lugar Um prêmio de R$ 1.500 Segundo lugar R$ 1.000 E a terceira classificada leva também R$ 500 É importante lembrar que fora isso Todos estarão no CD Cada autor vai receber 100 cópias Para começar a divulgar seu trabalho E cada música será gravada em clipe também E com imagens feitas aqui na cidade de Picos Para que possa ser divulgado Tanto aqui na TV Picos Como na internet E em qualquer parte Onde seja possível divulgar o trabalho Realizado em Picos Bom, e para abrir o show desta noite Eu quero convidar para vir ao palco Monize Borges Cantora, instrumentista E música aqui da cidade de Picos Seja bem-vinda, Monize Com vocês Vamos receber então Monize Borges Monize Borges Teus verdes traços Deitam nos braços Do semiárido Brasileiro Que orgulhou quem viveu E fez daqui Sua moradia e dos seus Filhos Até bater no peito Batem pra dizer Que da terra são Filhos até morrer De uma gente doce Com mel Que te abastece E te sustenta Lenta pedacinho do céu Tu és feita Modelo como teu nome E o que levou a ser Picos No auge do centro-sul Juro que daqui Posso ver bem mais de perto azul Picos Picos Ao entardecer Quando o sol se deita De laranja e rosa Vejo Você Você Algo de tanto amor Cantor, falhaço, artista Escritor, poeta, médico Ator Gente amiga e simples Do jeito que Deus criou Guaribas, Picos, Piauí Filha do Equador Filha do Equador Obrigada Boa noite É um prazer estar aqui Cantando pra vocês Já faz um tempo Mas é sempre um prazer retornar aqui E hoje Com a final do primeiro festival De canção popular Da cidade de Picos E me sinto muito feliz Em estar aqui Abrindo a noite pra vocês Essa música que eu cantei agora Se chama Filha do Equador Esses dias agora Vocês puderam Conferi-la Como trilha sonora De um clipe Feito pela TV Picos É um clipe muito bonito Agradeço ao Odorico Por ter escolhido a minha música Pra ser trilha sonora dele E essa música Como está lá no clipe Ela está no meu CD Amor em Prelúdio Que eu lancei no dia 31 de outubro Agora no Teatro 4 de Setembro Lá em Teresina Dentro do Projeto 6 e Meia Dividi o palco Com a cantora Piauiense Patrícia Melody E esse CD está à venda Vocês podem encontrá-lo Com o meu pai Seu Manuel Escritório de Contabilidade Manuel Borges Ali na rua Coronel Antônio Rodrigues E com a minha mãe também Lá na escola Terezinha Nunes E eu vou cantar aqui agora Uma música que também está nesse CD E que lá no CD Eu tive a honra de contar Com a participação Do Quaresma Que é o cantor Da banda Vale do Até Que é uma banda muito querida Lá de Teresina E o Quaresma Topou fazer essa parceria comigo Nessa minha canção E foi um enorme prazer E eu vou cantar agora pra vocês Se chama Desde que encontrei você Não me importo mais com nada Desde que encontrei você Nem adianta insistir Eu não vou te deixar Pode o mundo ruir E eu sei que não vai Quem foi que disse Que eu quero largar de ti Tu és seiva para mim Preciosa, bruta, única Vou te levar pra conhecer Até meu bisavô E o balanço de pneu Em que eu na infância Quebrei meu par de dentes novos E o balanço de pneu Não me importe mais com nada Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Só um trechinho aí pra vocês Comprarem o CD Ficarem na curiosidade Parceria com o Quaresma Da banda Vale do Até Desde que encontrei você Muito bem, Moniz Borges Muito obrigada pela sua participação É sempre um prazer Tê-la aqui conosco A Moniz Ela atualmente Cursa música Na Universidade Federal do Piauí E ela começou a desenvolver Seus dons artísticos Desde criança Com o apoio É claro Dos seus pais O Manuel Borges E a Ana Borges Que estão aqui presentes Moniz Tem mais alguma Pra cantar pra gente? Tem Só antes da Moniz Cantar Eu queria dizer o seguinte Que nós fizemos esse clipe Com essa música Colocamos na programação Da TV Picos Colocamos no Youtube E já tem perto De 100 compartilhamentos E chegando a 400 visualizações Então, muito rápido E a gente recebendo Um retorno muito legal Gente que mora Teve um, por exemplo Que mora 20 anos Fora de Picos Diz que chorou Quando viu o clipe Quando ouviu a música As imagens da cidade Então, eu acho que é pra isso Que a arte é produzida Pra emocionar Pra modificar as pessoas Pra trazer alegria Às vezes Não só trazer alegria Mas trazer Uma conscientização Do mundo em que vivemos E de parabéns Portanto, Moniz e Borges Com esse trabalho maravilhoso Já ouviu o CD Inteirinho Belíssimo trabalho Ela que agora Além de já ser Uma grande cantora Estuda música Também na Universidade Federal Do Piauí Portanto O que ela já tinha De prática Se junta agora A teoria E só pode resultar Nisso aí Que nós estamos vendo Uma belíssima cantora Mais sucessos Com Moniz e Borges Ao vivo No nosso programa Eu vou cantar Uma música agora Que se chama The One Que está também No meu CD Eu fiz a letra Em português E foi feita Uma adaptação Para o inglês Uma amiga Que também De certa forma Ajudou a produzir o CD I remember that afternoon That I saw you The first time I knew That you are the one And I still feel the same way every time I see you You know I try to show you all my love Whenever I can What do you want me to think? How do you expect me to feel You don't talk to me and you seem To want me to guess a thing Sometimes you act as if you forget who we are Do you remember that afternoon That I saw you The first time I knew that you are the one You know I try to show you All my love whenever I can It would be nice to see something returning to me Once in a while Once in a while If you just knew how nice it has to feel just If you could at least see its proportions I knew that you are the one And I still feel the same way every time I see you You know I try to show you All my love whenever I can Oh 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 Se Oh 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 Não se pudesse encontrar na prateleira da vendinha da esquina Seria algo que ninguém mais poderia ter E que valor qualquer pudesse comprar Assim como quis sentir ao tornar-me seu Eu queria poder fazer um bem Do tamanho que você fez a mim E se necessário, ignoraria o sono Por meses, anos, só por você Parava noites só pra poder achar O lugar onde começa o teu riso Pois você me deu Carinho Respostas Em ti encontrei O que sempre esperei de alguém Sem que eu precisasse pedir Veio tudo De uma só vez E não é só em forma de canção Que eu vou conseguir agradecer Então vou tentar Até encontrar E não é só em forma de canção O que sempre faz Muito legal, vamos aplaudir Monize Borges, muito obrigado Monize, sucesso para você Sempre um prazer estar aqui Tenha um ótimo fim de ano, com muita alegria Para você também, para todos os picoenses Feliz Natal para vocês, um ótimo fim de ano E, como eu falei no começo, prazer estar aqui sempre E é isso, eu estou lá em Teresina agora, estudando música Porque, para quem não me conhece, eu comecei a cantar aqui Aos 10 anos de idade, no seu programa de rádio Sim, sim, banda Agnes E, desde então, eu cantava na noite, né? Só que eu percebi que cantar na noite ainda era pouco Porque, para um artista viver de música Só para cantar em barzinho, ele não sobrevive Então, eu busquei, passei o tempo em São Paulo Estudando no conservatório, no conservatório Sousa Lima E fui para a Universidade Federal do Piauí Onde hoje eu curso licenciatura em música E não paro por aí, não Eu penso em fazer um mestrado, um doutorado Quem sabe, se Deus quiser E contribuir também para o desenvolvimento da música Do Piauí, né? E fico muito feliz em ver o festival acontecendo aqui em Picos Obrigado, Monice Mais uma vez, tudo de bom? Bom, hoje nós temos aqui o fotógrafo Conrado Fotografia Digital Ele está cobrindo tudo aqui E vai fotografar as apresentações Vamos tirar de cada um uma foto que sai bem legal Para colocar no encarte Que fará parte do CD que será gravado, né? E eu queria saber se hoje tem aí Torcida de Bocaina de Adaildo Borges Legal, legal E vamos ver agora Bruna Sousa de São Luís do Piauí Nossa Senhora Muito legal E Jordão, trouxe gente ou não? Olha aí, pessoal de fronteiras também Todo mundo aí Para ajudar seus concorrentes aqui Seus artistas E agora nós vamos ali com a minha querida Laíla Araújo Entrevistando a professora Oneide Rocha Que está aqui nos prestigiando hoje Na grande final do nosso primeiro festival de música popular em Picos Você, Laíla? Pois é, olha o que eu encontrei aqui na plateia Vamos conversar agora com a Oneide Rocha Que é secretária de planejamento do município de Picos E eu queria saber, Oneide Inicialmente o que você acha dessa iniciativa Do primeiro festival de música Que partiu do nosso grande Odorico Carvalho E teve aí grande sucesso Em parceria com a Prefeitura de Picos E também a TV Picos Boa noite Boa noite Boa noite, boa noite Telespectadores Boa noite Essa plateia bonita Jovem que está aqui Para aplaudir os artistas da terra Primeiro, parabenizar pela iniciativa Parabenizar ao artista Odorico Carvalho Ele também começou A sua vida artística Já tinha todo um potencial Mas nos shows Do Cines Parque E hoje é que ele está realmente Junto com a Prefeitura de Picos Junto com o prefeito Cléber Olalho Com a nossa secretária de Cultura O seu assessor A Ivete E o Julinho Promovendo esse momento Que é um momento De despertar De novos valores Despertar as potencialidades Artísticas Do povo de Picos Eu vi Monize Aí Até me emocionei Quando Monize Cantou aquela música Que falava do semiárido Que fala das potencialidades De Picos E da autoestima De quem vive aqui Mora aqui E quer ser daqui Então isso é muito bom Que a gente cante a nossa terra Já dizia O Tolstói Que quem canta a sua terra Cante a sua terra E ela se tornará universal Então esse programa O programa de Odorico Ele sempre procura desenvolver Os valores da terra Nas competições entre bairros Nas competições entre as escolas Com dança Com música Com poesia Com arte E nessa noite Vai sair realmente Três classificados Mas todos estão de parabéns Os dez Que foram Classificados Mas todos os outros Que vieram aqui Que passaram nesse palco E apresentaram A sua arte A sua vida Porque a arte é vida É sentimento É cultura E fortalece um povo Então meus parabéns E vamos nos deliciar Com o que vai ser apresentado Aqui essa noite Muito obrigada Nede Rocha Pela sua presença Aqui nessa noite É com você Odorico Muito obrigado professora Obrigado Laila